Oiê, tudo bem por aí? Aqui é a Camila e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre hiperestimulação. Algo que é pouco falado, mas que tem um impacto muito grande da vida de muitos cães. E eu tô vendo essa questão cada vez mais comum dentro das famílias. E a hiperestimulação, na verdade, é completamente contraintuitivo, né? Pra você entender melhor, a hiperestimulação é quando o cachorro não consegue desacelerar. Ele tá sempre estimulado, tá sempre agitado, sempre procurando coisa pra fazer. E ele não tem aquela noção de que ele precisa se acalmar, ele precisa relaxar, ele precisa descansar também. Gastar energia, atividades, tanto física quanto mentais, passeio, enriquecimento ambiental, são muito importantes. Mas o descanso também é importante. E o que eu mais vejo as pessoas fazerem é, quando vê que o cachorro tá agitado demais, ou tá elétrico demais, vai lá e dá mais atividade. O que acontece, piora a situação. Ele fica cada vez mais agitado. E aí a gente vê relatos, né, de pessoas que falam que os cães não conseguem dormir de noite, aprontam demais, destroem tudo pela casa, mordem muito as mãos, né? E muito tem a ver com a questão da hiperestimulação, né? E, óbvio que a gente tem que, não pode confundir com falta de atividade. Então, se o seu cão tem bastante atividade no dia, é um cão que tem uma necessidade de gasto de energia, ok? Né? Liga o alerta. Agora, se seu cão é realmente de uma raça que precisa de muita atividade, né, e você não tá conseguindo dar muita coisa, não adianta culpar a hiperestimulação e fazer menos, né? Tem cães que precisam de mais. Então, a gente precisa ligar um pouquinho o bom senso. Será que eu tô fazendo de menos? Será que eu tô fazendo de mais? Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente faz de mais. A mesma coisa com criança. Sabe quando a criança tá lá cheia de coisa pra fazer? É agitadaça. E, em vez de a gente ir lá e ensinar a criança a se acalmar, a gente vai lá e dá mais atividade. E ela começa a ficar birrenta, né, não quer dormir, não quer descansar, quer só ficar, né, agitando e etc. A mesma coisa com o cachorro, ok? Fiz uma comparação, meia boca aqui, mas pra você entender um pouco melhor. Se o cachorro já tá agitado, já tá, né, correndo pela casa, talvez o que ele precisa não é demais. Mas o que ele precisa é saber parar. Saber que a brincadeira tem hora pra parar. Vou dar um exemplo clássico, né, daqueles cães que gostam de brincar de bolinha. E aí você dá a bolinha. E aí ele fica atrás da bolinha. E quanto mais você joga a bolinha, mais ele quer que você jogue a bolinha. Então, não é porque ele realmente não cansa. É porque ele não consegue parar, não consegue desacelerar, não consegue relaxar e descansar. E aqui eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar, ajudar seu cão a dar uma desacelerada e aprender a relaxar. E isso vai ter impacto no resto do dia do cachorro, né. Porque, na realidade, muitas coisas, muitos problemas aparecem justamente porque o cachorro não consegue parar. E aí ele vai ficar procurando coisinhas pra fazer. Então, é muito normal a gente... Quando a gente começa a ensinar o cão a desacelerar depois de atividades intensas, ele começa a morder menos, ele começa a destruir menos, ele começa a te responder com mais calma. A gente fala um pouco daquela ansiedade boa, né, que é a ansiedade por excitação, que acontece muito em cães hiperestimulados. Então, algumas coisas que você precisa fazer pra ajudar seu cão a dar uma desacelerada e colocar tudo na rotina de uma forma equilibrada. Primeiro, autocontrole. Ensinar ele a fazer treinos, exercícios que estimulem ele a ficar tranquilo, calmo, reforçar a calma. Vários comandos que a gente pode ensinar, como caminha, o deita, o próprio senta, o fica, o deixa, o espera. Isso ajuda muito o cachorro a entender que ele só vai ganhar as coisas quando ele estiver calmo. Mais ou menos assim. E aí, além de treinos que deveriam ser feitos todos os dias, pelo menos cinco minutinhos, né, a gente pode dar algumas ferramentas depois de atividades. Por exemplo, tapete de lamber, tapete de fuçar, né, algum brinquedo recheável. E óbvio que você tem que entender seu cão pra ver se aquilo vai ser benéfico pra ele ou não. Tem cães que depois de atividades assim ficam mais agitados. Então você vai ter que testar algumas coisas. O que funciona muito pra mim é o tapete de lamber. Então sempre depois da creche, quando a volta da creche, por exemplo, eu dou um tapete de lamber. Ele chega, corre, 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 começa a ficar enlouquecido. Eu dou um tapete de lamber, ele lambe, relaxa e dorme. Parece que é um estímulo pra ele realmente poder descansar. Se eu der mais atividade, ele não vai parar. E aí ele vai ficar a noite inteira pilhadaço, sem parar. E ele fica zanzando pela casa se eu não dou esse estímulo pra ele relaxar, sabe? Outra coisa que eu acho muito interessante, né? Pra inserir dentro da brincadeira de bolinha, brincadeira de cabo de guerra e etc. Pro seu cão não ficar hiperestimulado. É colocar comandos, né? Então durante a brincadeira, antes de jogar a bolinha, né? Antes de dar o cabo de guerra, pede pro seu cão sentar, pede pra ele dar a pata, pede pra ele esperar. E aí durante a brincadeira vai fazendo alguns comandos. Assim ele vai ter que correr, pegar, brincar, ótimo. Mas ele também vai saber que em alguns momentos ele vai ter que parar, pensar, esperar pra ir de novo. E faça um ritual de final de brincadeira. Terminou a brincadeira, cria uma palavra, acabou. Aí você pega o brinquedo, guarda e dá alguma coisa pra ele relaxar. Um desidratado, né? Um brinquedo de roer, tapete de lamber. O que funcionar melhor pro seu cão, ok? Essas são algumas dicas que podem te ajudar. Mas lembrem, às vezes, nem sempre, mas às vezes, o menos é mais. Então preste atenção se você não tá dando muita coisa pro seu cão fazer. Porque pode ser que você tá piorando um pouquinho a situação. E depois me conta, se depois que você começar a botar essas dicas na rotina, se ele diminuiu algumas coisinhas, probleminhas, destruições pela casa. Tá bom? Espero que tenham gostado das dicas. É isso. E até a próxima.